várias promoções já na entrada e ó já tem brinquedo misturado com halloween as promoções mostrar pra vocês as princesas da disney é grande gente o tamanho da minha mão tem a moana a mira R$ 239 esse aqui pra quem é bebezinho eu vi esse kit da Bosch e fiquei enlouquecida para o Gabriel porque ele ama deixa eu ver eu dei a volta no corredor e acabei de ver ó que esse jogo aqui de vidro a R$ 129,98 com a tampa gente 32 centímetros valendo muito muito a pena porque ele é um vidro bom sabe oi 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 seja muito bem-vindo a este vídeo quando eu estou no carro geralmente é vídeo aonde fazendo compras no supermercado hoje em específico eu tô aqui no sãos clube e vou mostrar pra vocês opções de brinquedos para o dia das crianças eu acho que já tá com decoração de natal vou mostrar pra vocês também e tem alguns itens em específico que eu preciso olhar lá pra casa quero ver o preço da tábua de passar roupa de lixeira de nox e uns organizadores vamos ver se eu encontro na loja daqui e mostro tudo para vocês quem ama tour no supermercado no sãos clube que importado comenta aqui eu amo gente eu assisto vários inclusive tem vários da minha amiga Bruna Fernandes que eu amo acompanhar já tô percebendo aqui pelo estacionamento que tá um pouco cheio mas eu vou dar o meu melhor para gravar tudo para vocês lá se você gosta de vídeos assim de tour no supermercado tour no sãos clube já deixa deixa aqui seu like e vamos ouvir gente eu vou começar com o natal que tá bem aqui olha esse boneco que coisa mais fofa ele é grande ó tem um metro e trinta por R$ 239,98 e tem um monte de almofada ai gente socorro falei que não ia comprar nada hoje olha isso biscoito R$ 89,90 tem esse aqui que é uma almofada de guirlanda esse aqui de balinha olha esse de casa que coisa mais linda e elas são grossas olha gente deixa eu ver o que mais tem aqui acho que é tudo igual biscoitos casinha e muitas eu vou mostrar natal e depois eu venho aqui na parte dos brinquedos e já vem aqui para esse lado aqui tem umas guirlandas ó para quem gosta de prata com dourado vermelho que é mais tradicional as guirlandas 55 centímetros R$ 129,98 são só esses dois modelinhos mesmo e aqui tem outro boneco boneco papai noel sentado eu acho que esse aqui ó eu acho que esses também devem entrar no valor tá imaginando né R$ 119,98 olha tem a a rena o papai noel e boneco de neve fofo né e vamos ver o que que tem aqui a gente tem globo de natal musical minhas crianças são doidas olha aí aqui tem a a parte do da música será que algum desses liga deixa eu tentar e olha gente tem o do boneco de neve e do papai noel tá R$ 149,98 aqui na continuação eu tenho as decorações para árvore conjunto de ornamento R$ 139,98 tem essa lanterna de natal que coisa mais linda de madeira olha gente R$ 39,5 centímetros R$ 179,98 R$ 129,98 esses conjuntinhos de ornamento também boneco de neve sentado xadrez aqui ó R$ 99,98 papai noel de 95 centímetros R$ 289,98 esse aqui R$ 269,98 o que que vocês estão achando dos preços me contem eu preciso comprar gente árvore de natal tem várias fitas lindíssimas olha elas são realmente lindas e são aquelas estruturadas fica bem bonito R$ 29,90 rolo com deixa eu ver se fala aqui ó quanto que vem 11 metros R$ 6,35 de largura eu amo essa época essa aqui é a saia para árvore mais fitas agora vamos para a árvore um papai noel inflável enorme deixa eu ver essa aqui eu acho que é a menor ó árvore de natal então tá com valor vamos aqui pelos preços ó de 2 metros e 10 R$ 799 de 2 metros e 40 R$ 699,98 aí essa luzinha aqui ó que é esse conjunto de LED bolinha R$ 69,98 vem 3 metros e meio tem esse kit de 3 bolas que acendem né R$ 159,98 olha que fofura essa roda gigante R$ 399 que fofura ela fica acesa ó tem a demonstração aí tem também ó esse jogo de árvore de LED para montar assim na sala fica super legal essa árvore menor gente nunca com o preço dela mas se eu não me engano ela é R$ 599 essa menor ó ela é R$ 600,00 quero deixar uma pergunta para vocês a exceção do time assim de árvore clean ou de decorações eu quero uma árvore clean para esse ano gente vai ser a minha primeira vez vamos ver se eu vou conseguir comprar e eu vou querer encher ela só de pisca mesmo amarelinho assim já mostrei natal para vocês e agora eu tô aqui na parte dos brinquedos gente tá simplesmente maravilhoso tem bem um brinquedo de Halloween aqui na minha frente então não sei se tá aparecendo o som para vocês mas eu vou virar a tela porque tem muita coisa de princesa e tem também uns kits super legais para meninos eu já tô pensando no Gabi e na Luísa olhem só esse kit das princesas da Disney é grande gente olha o tamanho da minha mão tem a Moana a Mirabel né acho que é Mirabel gente do Encanto Frozen em branca de neve deixa eu virar aqui tem a sereia a Bela super legal ó 259,98 vem com todos os acessórios em tamanho grande aí tem esse kit aqui ó boneca com guarda-roupa 179,98 deixa eu virar aqui para vocês muito fofo tem esse kit ó de animaizinhos que tem gatinho cachorro super fofinho para elas carregarem na mochila 169,98 e esse kit de tiara que eu já quero comprar para a Lulu gente não vai ser hoje mas eu já quero ela ama tiara e essa aqui é tiara de todas 199,98 vem 5 eu amei demais agora vamos aqui nos brinquedos dos meninos tem esse kit tipo Hot Wheels né que é da marca do Suns que vem 1, 2, 3, 4, 5 299,98 tem som e tudo mais ó eles abem a boca bem parecido com o Monster Truck do Hot Wheels aí tem esse tanque de guerra gente é enorme ó 32 peças tem os soldados o tanque o caminhão ó super legal 349,98 eu gosto dos brinquedos do Suns já comprei para as crianças ano passado não sei se vocês viram eu vou passar lá depois para ver se tem o kit de cozinha que eu comprei ano passado tem essas duas versões um que é o tanque e o outro que é tipo um caminhão né tático vamos virar aqui ai gente para olha essa penteadeira para tudo que eu quero levar essa penteadeira para mim gente tem nessas duas tonalidades ó é em madeira mas tem a iluminação de LED ó um espelhinho de verdade não é aquele de plástico não gente que coisa mais linda com os pitezinhos todos de madeira ó acima de 10 anos tem no rosa e nesse tipo um verdinho olha que coisa linda tem aqui a gavetinha ó 299,98 tem também esse scooter azul e rosa 349,98 é demais gente essa seção de brinquedo e tem esses caminhões de construção que está sem valor mas eu estou imaginando que é o mesmo do outro 299,98 porque vem 5 peças também vi os personagens de longe e vim mostrar para vocês ó talvez até vale a pena comprar viu gente para o ano que vem ó homem aranha é a mochila grande tem rodinha deixa eu ver se tem o tamanho aqui ó da sherry eu já comprei mochila das crianças dessa marca ó 199,98 e tem das princesas a luizia ama ama tem o estojo também ó nossa gente eu falei que não ia levar nada mas eu vou ter que levar hoje estojo do homem aranha por 19,98 e aquele triplo eu vou levar gente já vai ficar pôndo que vem vinte reais sem condições de perder ó falei que não ia comprar nada gente mas olha vou ter que levar esse é daqueles grossos sabe de alto relevo que o Gabriel ama homem aranha eu tava me agachando lá no fundo gente o que a mãe não faz para as crianças né olha eu que não ia levar nada vou levar estojo porque assim ó vinte reais gente depois na época de escola você não compra nada eu nem entrei com carrinho porque eu realmente não ia comprar nada agora eu vou andar ó mostrando as promoções para vocês com o estojo na mão vamos lá tem air fryer em oferta aqui vou virar a tela para vocês olha só esse modelo eu não tenho mas essa marca aqui ela é bem conceituada no mercado ó tem esse visor transparente para você conseguir ver tudo R$ 599,90 e tem essa da Electrolux de 4 litros a Rita Lobo que tá R$ 349,90 vamos ver o que mais tem de oferta olha uma novidade fone fritadeira daquela marca que legal amei R$ 849 e essa aqui é completamente transparente essa air fryer diferente né vamos ai gente minha queridíssima tá aqui que tem resenha até no canal um air fryer que eu uso diariamente R$ 699,90 eu super recomendo essa tem resenha no canal amo carters pena que não tenho mais bebês seguindo nos brinquedos pois eu passo lá para ver se tem alguma promoção nas roupas eu até comprei umas em oferta para as crianças ó triciclo R$ 349,90 esses bonecos de ação vem 4 peças ó R$ 199,98 a tiara das vilãs é isso mesmo porra olha gente das vilãs R$ 199,98 as mesmas princesas que eu mostrei lá para vocês vamos entrar aqui no setor para ver se tem mais brinquedos ai gente brinquedinhos de madeira amo vamos lá ó jogo de pizza tudo de madeira tá R$ 169,98 essa cozinha gente cozinha de brincar de madeira é R$ 499 ai gente para que coisa mais fofa tem uns brinquedos aqui ó veículos grandes e sonoros bem grandes mesmo R$ 169 gente eu super recomendo os brinquedos do Sans eu gosto ó veículos ambulância né caminhão de lixo deixando até para testar ó R$ 239 esse aqui para quem é bebezinho eu vi esse kit da Bosch e fiquei enlouquecida para o Gabriel porque ele ama e deixa eu ver esse aqui ó olha esse gente tudo aqui funciona ó parafusadeira tudo gente R$ 349,98 agora que está calor começam as promoções de meia né essa daqui grossinha que eu sou do time que super aproveita promoção gente para a estação seguinte ó 3 pares R$ 9,98 economia doméstica a gente vai pesquisando os preços kit de meia R$ 30 esses dias eu peguei promoção de pijama aqui para as crianças aqui é cueca zininha no geral eu amo vir no Sans porque tem muitas coisas diferentes que quem viaja né tem acesso lá nos Estados Unidos fala que realmente é bem assim tem muitas coisas diferentes e legais brinquedos por exemplo eu comprei ano passado compro sempre para as crianças olha o pijaminha que eu comprei ó que eu falei para vocês kit de pijaminhas R$ 39,98 depois eu mostro lá em casa das crianças usando comprei para o Gabi e para a Lulu eu amo gente quem gosta de no Sans Clube tem aí nessa cidade? Comenta aqui aqui está escrito 5 peças gente olha que lindo para o Natal ai eu quero comprar para minha família são 4 lugares dá certinho para nós e uma passadeira e é de almudão sabe é um tecido gostoso amei R$ 139,98 aí tem a parte de roupa de cama tapete que aí é um sonho né minha cama é queen gente o dia que eu comprar meu lençol desse jogo aqui eu faço resenha para vocês porque são perfeitos qualquer um dos Sans pode comprar sem medo para quem está decorando o quartinho de bebê além da parte de móveis que tem aqui tem muitas pelúcias fofas vamos ver o que mais que tem de brinquedos por aqui esse conjunto de utensílios 5 peças que tem nessas duas cores está por R$ 99,98 esse conjunto de copos R$ 89,90 tem panela também tem panela também esse kit aqui é super legal imagina na minha cesta do petisco que eu sempre mostro para vocês lá no insta arroba joyscavalari para quem não me segue olha que linda gente essa tábua aí você puxa fecha já tem os portadores de queijo R$ 219,98 é novidade aqui ó produtos exclusivos importados já que eu estou aqui eu vou mostrar tudo olha esse conjunto são quatro canecas enormes deixa eu ver quantos ml não tem aqui R$ 99,98 prato de bolo com tampa olha que chique para ter em casa R$ 199,98 a tampa está aqui na caixa e ele R$ 99 sem a tampa até para decorar a cozinha gente eu amo essa linha de cozinha do Suns tem potinhos ó kit de pote hermético deixa eu ver se é vidro é acrílico R$ 119,98 são cinco peças eu estou namorando gente esse saleiro olha o tamanho dele não vai ficar lindo na minha cozinha R$ 149,98 outro dia estava em promoção e eu não comprei são duas peças que daí você pode pôr pimenta branca pimenta preta ou pimenta e sal assim que ficar em oferta eu vou comprar gente porque olha a qualidade disso eu vi uma influenciadora a Gil Perdom indicando um conjunto de tábuas olha só você tem um lado de bambu e se você quiser só o outro lado você também pode usar R$ 160,00 eu não achei caro não gente porque elas são grandes aí tem bandejas bandejas tem kits de copos mais um kit aqui para queijos lindo também essa madeira R$ 89,98 gente não tá caro não tá super em conta que é pesado sabe olhem esse kit gente de cinco peças é a moringa né pra água e quatro copos tem no transparente e nesse cinza R$ 99,98 a bandejinha não vem mas é super fofo para deixar assim na mesinha de bar do lado da cama sabe e essa bandeja giratória em acássio madeira natural gente lindíssima R$ 159,98 mais um modelinho de petisqueira giratória em bambu que já tem as divisórias aqui tem uma ideia da utilização R$ 129,98 ela é bem grande 32 cm de diâmetro olha esse porta talhar para as minimalistas tudo em acrílico essa parte aqui é inteira e essa aqui tem três divisórias olha que legal R$ 99,98 aqui no SANS vem de Porto Brasil cerâmicas mais lindas eu amo gente tem várias linhas tem coloridas é que eu acabei não mostrando tem as neutras branquinhas cadê as mamães que compram lenços umedecidos ainda 400 unidades gente por R$ 49,87 eu não uso as crianças não usam mais fralda mas eu sempre tenho no banheiro para eles esse preço está incrível tem umas ofertas aqui ó tigelas da Tapoe que mais conjunto de pratos R$ 199 da escala cerâmica gente é primeira linha linha estampada são quantas peças? 12 peças essa linha de panelas também chiquere R$ 299 eu dei a volta no corredor e acabei de ver ó que esse jogo aqui de vidro está R$ 129,98 com a tampa gente 32 cm valendo muito muito a pena porque ele é um vidro bom sabe? não é fininho tem tapoeira também garrafinhas em oferta ó deixa eu virar aqui garrafinha de 500ml R$ 29,95 os meus cabides são esses aqui eu sempre aproveito essas promoções R$ 59,98 com 30 cabides riqueira cabide preto também R$ 59,98 vou mandar nos organizadores gente vou andando gente com os estojos aqui no braço tá até doendo espero que não esteja saindo barulho aqui no no microfone pra vocês ai gente cada organizador lindo não tem vontade de decorar a casa inteira e sair com os 3 carrinhos aqui do Sons Club olha o dia que eu fizer uma publicidade pra ele gente vocês não vão ter noção não vou deixar meu estojo aqui ó pra poder gravar pra vocês ó kit organizador de bancada olha que coisa linda com esse pegador de bambu gente pra deixar no lavabo enfim organizar mesmo o banheiro R$ 79,98 eu achei bem barato aí tem esse conjunto de duas cestas dois cestas tipo pra deixar na sala assim com cobertinhas ó olha que coisa mais linda R$ 179,98 esse conjunto de duas cestas dá pra organizar brinquedo gente dá pra fazer muitas coisas também eles são no cinza R$ 149,98 caixas organizadoras tá sem o preço? não R$ 139,98 olha as ideias de organização tem essa menor ah não é igual gente tem esses dois cestas aqui ó também pra organizar sala quarto dá até pra pôr brinquedo gente como eles são transparentes as crianças vão conseguir visualizar o que tem R$ 99,98 agora eu acabei de ver que tem a passadeira vamos lá eu não sei se vocês se lembram quando eu morava no interior eu tinha um varal desse ele é excelente excelente eu só não tenho no apartamento porque não tem espaço mas ele é muito bom e esse do Sans ele é forte mesmo em inox ó R$ 279,98 tem uns de plástico que não são bons daí eu quero comprar na verdade mas vamos ver se é hoje ó tá em oferta acaba de passar R$ 299,98 eu vou até anotar porque eu quero uma dessa daqui ó a que a gente tem no apartamento não é nossa e ela não tá boa quero comprar uma dessa gente de brinquedo eu acho que não tem mais nada de verdade eu vou dar uma olhada ali nos guloseimas se tem alguma coisa tipo legal pra montar no kit de presente das crianças e gravo pra vocês também e vou ver se tem oferta nas roupas já deixou seu like né e eu sigo aqui ó gente olha que legal esse tapete pra cozinha ele é super grosso tá escrito ali comfort ele tem um antiderrapante esse aqui tá do avesso né ele é nessa estampa mas eu achei super legal porque a gente fica muito tempo em pé né ele vai dar uma ajuda aí quando a gente não tá de tênis né principalmente quem fica descalço no apartamento como eu legal hein alguém já comprou me contem ó desse lado dá pra ver essa é a parte lisinha que a gente pisa e aqui é o verso a espessura o útero até coça nessa área da carters e gente ainda tem umas promoções ó deixa eu aproveitar eu comprei moletom assim pro Gabriel e pra Luiza tamanhos tipo 8 ó 49,95 eu comprei até um conjunto deixa eu ver se foi esse ó esse aqui 70 reais tem uns abrigos tem várias roupas em ofertas aqui conjuntinhos esses não são carters mas vale muito a pena porque são roupas grossas de frio sabe pra gente comprando pras outras coleções pra gente comprar pras outras estações ó sabe flaneladinho é bem quentinho tem bastante números pra menino e menina só dá uma olhada no sans aí da sua cidade que agora é troca de coleção né eu amava comprar esses bórezinhos da carters pros dois vale muito a pena olha esse que delicado super almofadas olha que legal aquelas de encosto pra pôr no quarto 149,98 e tem galochas minhas crianças amam 139,98 tem pantufinhas também gente eu nem passei aqui aquela hora olha isso 40 reais pela virada de estação tem de guaxinim de unicórnio se a Luiza tivesse aqui ela já ia pedir fofo né esse é o último uma coisa bem legal do sans é que sempre tem essas latas comemorativas agora já tá voltando de Natal pra presentear com biscoitos amanteigados inclusive eu montei um kit pra presentear as professoras do Gabriel no dia dos professores com biscoitos daqui tem muitas latas legais um preço super ok porque a lata também já é uma apresentação boa né já obviamente já temos Panetone essa marca Santa de Virges é muito muito gostosa tanto simples eu como muito gente eu amo eu ainda não comprei nenhum porque na hora que eu começar a comprar eu vou comendo um atrás do outro pra quem gosta de vinho ó essa semana tá cheia de promoção nas garrafas de vinho esse xarope gente é tão gostoso pra fazer só da italiana colocar na água com gás fica tão bom 47,98 e rende muito pra quem não toma bebida alcoólica se vocês tiverem uma oportunidade experimentem eu gosto muito do de maçã verde que não tem aqui deve ter acabado assim mas esse de tangerina deve ser bem gostoso também ai eu vim aqui nesse corredor ó e tem as outras opções tem de gengibre aquele de morango que eu mostrei limão siciliano ai gente esse de maçã verde é tudo tem dessa outra marca também ó 39,99 bom decoração de natal aqui na loja do Sanji São Caetano são só aqueles itens mesmo eu sei que tem as casinhas tem muita coisa no site no aplicativo e em outras lojas eu tô querendo ir no Sanji Santo André ou de São Paulo se eu for eu gravo pra vocês também mas de panetone essas coisas não chegou muito as novidades igual tem todo ano e eu amo conforme chegarem itens novos de natal de comidinhas enfim eu venho fazer uma seleção se vocês quiserem porque a gente tá assim no final de outubro né porque a gente tá assim no final de setembro outubro mesmo que eu acho que eles colocam mais depois do dia das crianças vamos ver se vocês quiserem comenta aqui que eu gravo se vocês quiserem mais tour de decoração de natal comentem aqui também que eu quero ir na kamikado quero ir em lojas de decoração de natal eu falo que aqui tem muitas opções de presente olha esses conjuntinhos de necessaire tanto pra dar de presente quanto pra ter mesmo pra viagens quem quer de brilho daí para os adolescentes tem muitas muitas opções aqui terminei a tour pelo Sanji espero muito que vocês tenham gostado comenta aqui o que vocês acharam o que vocês gostaram no mercado se vocês querem que eu volte aqui e grave mais itens eu amo natal eu amo é uma memória é uma memória afetiva muito forte em mim e pra minha família e eu quero construir essa mesma memória nas crianças o Gabriel já me pediu uma árvore de natal de verdade esse ano porque nos outros anos como eles eram menores eu tinha aquela de feltro que a minha sogra fez que eles colocavam os enfeites mas agora ele já vai fazer 5 em novembro a Luisa tem 3 e eles querem uma árvore de natal de verdade então esse ano se Deus quiser vocês verão eu comprando uma árvore e eu vou deixar todas as indicações aqui algumas pessoas me perguntaram ai Joyce por que que você não vai em São Paulo no Paris ou na 25 de março gente eu não sei andar lá eu não tenho ninguém aqui pra ficar com as crianças pra que eu consiga fazer todo esse rolê porque imagina eu não sabendo andar ainda andando com dois pensa a minha amiga Bruna sempre fala que vale a pena comprar as coisas lá no Paris sim que na 25 de março também mas é mais cheio né e você precisa comprar mais coisas então vamos ver o que que eu consigo decorar esse ano e esse ano tem muitas coisas assim pra gente organizar nesse nesses últimos meses né tem aniversário do Gabriel enfim eu tô animada com a data eu amo essa época de final de ano e esse ano eu quero fazer algo muito especial de Natal então gravei aqui já vi tudo que tem quero ir na Camicado quero ir na Riachuelo casa também gente que tem muita coisa e eu quero muito filmar pra vocês se vocês quiserem ver né vocês precisam me falar se vocês tem interesse de ver tudo isso também agora eu vou pra casa vim só pra gravar pra vocês eu acabei nem comprando os estojos eu mandei pro Igor o vídeo eu mandei pro Igor a foto falei olha isso nesse preço 20 reais aí ele falou vamos comprar um ano que vem mesmo que vai estar mais caro a gente vai acompanhando né você sempre fica acompanhando o preço ano que vem a gente compra ao invés de gastar esse dinheiro com o estojo agora que eles nem vão usar use em alguma coisa de Natal que você quer realmente o homem traz essa essa realidade né pro momento porque eu gente eu sou super emocionado o Igor brinca comigo ele fala você é muito emocionada toda hora obrigado por assistir o vídeo até o final quem ficou até o final coloca um emoji de Natal ou um Papai Noel uma árvore de Natal o que tiver aí no seu celular pra saber que você assistiu até o final muito obrigada por ter assistido por me acompanhar e apoiar o meu trabalho deixe seu like isso apoia muito o meu trabalho faz com que o YouTube entregue esse vídeo pra outras pessoas compartilha com uma amiga também que gosta de rotina de família alimentação dicas de compra vida real dona de casa vida real com filhos pequenos muito obrigada e eu te vejo no próximo tchau